Meus irmãos e minhas irmãs, está chegando o Advento, tempo muito especial que, como cristãos, nós nos preparamos para o Santo Natal. E talvez nós temos que já nos perguntar, como vamos fazer um caminho de preparação para o Santo Natal? O Natal não é apenas uma data no calendário, é um cairós, uma oportunidade rica de renovação espiritual, pastoral, para reavivar a nossa vida cristã. Mas tudo isto deve ser bem preparado. A igreja no Rio Grande do Sul, já há bastante tempo, nos propõe um caminho, um itinerário, com encontros que podemos fazer por grupos de famílias, podemos fazer também na nossa família, podemos também percorrer pessoalmente. Então, aqui está Natal 2022, Cristo é nossa força. Temos quatro encontros, bem preparados, com diversos testemunhos, testemunhos de vida, que nos ajudam a bem nos preparar para o Santo Natal. Procure na sua paróquia esse material, para que ele seja utilizado em nossas casas, com nossas famílias. Também, temos também esta guirlanda, que nos apresenta aqui a Sagrada Família. Durante o tempo do Advento, que começa no dia 27 de novembro, colocar esta guirlanda na porta da nossa casa. Como sinal de que esta família está se preparando para o Santo Natal. Está com aquele desejo profundo de acolhida do Senhor. Que Cristo seja força nas nossas famílias, nas nossas comunidades e na vida de todos nós. Um feliz e abençoado Advento que se aproxima. Amém.